É o seguinte, a primeira coisa que você precisa entender antes de querer fazer uma melodia viciante é justamente a funcionalidade de cada escala, a funcionalidade de cada escala musical. É um conjunto de notas que soam bem entre si, beleza? Então nada mais é do que uma escala musical um compilado de notas que você pode usar em determinada música para causar uma certa emoção e para soar bem entre si. Porque não adianta nada você jogar um monte de nota aleatória achando que vai dar certo, porque não vai, mano. Experimenta pegar um quadro, meu amigo, e coloca um monte de cor aleatória nele. Pinta de forma aleatória as coisas, desenha de forma aleatória. Você acha que tem mais chance disso dar certo ou de dar errado? Mas uma escala musical é justamente isso, é um conjunto de notas que soam bem entre si, beleza? Então basicamente é isso, uma escala musical é um conjunto de notas que soam bem entre si, fechou? Então a primeira coisa que você precisa entender antes de querer fazer uma melodia viciante é justamente a funcionalidade de cada escala musical.